E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é Meganeck BR, mostrando o bloginho Travessuras Online, é o nosso blog, né, o blog do... é o blog que começou tudo, essas coisas de YouTube, sabe? Porque começou o meu interesse pelo YouTube, é, pelas páginas do Facebook, começou tudo aí no meu blog, porque meu primo, ele foi no Japão, fez um blog falando sobre o que ele fez lá no Japão, essas coisas assim. Eu fiz uma grande update aqui no blog, antes aqui era preto, deu tudo preto, agora tá melhor. Tem aqui, é, o blog, a página do Facebook do blog, que vai tá na descrição aqui do vídeo. E, como eu disse aqui, teve uma grande update. E aqui embaixo, tem uma enquete, perguntando se o seu novo update foi bom. Se você não conhecia o blog, coloque na ótima, né, porque... Tá bom assim, mas se você tá achando o blog, tá muito... Se o blog tá muito ruim, coloque em péssima. Se o blog tá ruim, coloque nessa daqui. Se o blog tá regular, coloque na boa. Se o blog tá muito bom, coloque na ótima. Aqui é o meu perfil, né, se vocês quiserem ver. Aqui, eu coloquei pra traduzir, porque... Eu vou mostrar uma postagem aqui, que eu fiz. Uns carinhas lá, uns paises que eu nem sei que existiam. Existiam, é... É, acessaram o blog. Que, olha essa postagem aqui. Brasil, 2000, é bem maior o número. Lituânia, nunca sabia que existia. Geórgia, eu não sabia. Ucrânia, eu já sabia. Da França, da Dinamarca, Alemanha, Portugal, Rússia, Estados Unidos. Isso tudo acessou o meu blog. Mas, isso não tá contando o de hoje, né. Porque, hoje, eu... Ainda não vi. Entendeu? E aí, o blog tá muito maneiro. É, e como eu disse... Eu acho que na penúltima. É... Numa postagem... Anterior... Do que essas, uma... Essa daí, do update. É... Comentem. Vocês acharam legal? O que pode melhorar? O que eu... O que vocês gostariam que eu postasse? E você aí, que é interessado em Minecraft, essas coisas? Eu... Eu... Fiz um pequeno... Um pequeno, não. Eu expliquei detalhadamente o que é o Minecraft, entendeu? Resumindo... É um jogo de construção de blocos. E você pode fazer o que você quiser. Mas eu não tô aqui pra falar de Minecraft, então eu vou sair daqui. Aí... Eu tentarei postar todo dia aqui no blog. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E é isso, galerinha. Eu gostaria que vocês viessem o meu blog. Vocês já viram. E é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.